Mas o dela... Mas é que tenho um filho de alguém. Tenho o filho de uma pessoa famosa. Olha, os ilusões. Ou é do Baby? Ou do R. Qual Baby? Do Bebé? É um jogador. Qual é? Ou do Quaresma. Ei, mas o Quaresma não... Não, o quê? O Quaresma tem um filho de outra gaja, Zé. Ei, mas o Quaresma não... E eu se bem que associo... Porquê do Quaresma e porquê do Bebé? Do Bebé, é um gajo... Mas porquê do Bebé? Não, mas acho que é do Quaresma. O Quaresma é famoso. Mas porquê deles? Porquê com tantos jogadores de futebol? Porque ela já disse que esteve na Turquia. O Quaresma jogou na Turquia. E em Istambul, em vez de sair de Istambul. Ela comeu o Quaresma e aqui o vejo. Eu não estou a gozar. Aquilo é o homem perfeito. Eu não estou a gozar. Quaresma é mais. Eu tenho uma amiga minha que com o amor da vida dela foi o Quaresma. A sério? Namorou com ele. Há quantos anos? Quando ele tinha pai de 17? Não, não. Há relativamente pouco tempo. Pouco tempo. Ele se foi numa altura em que ele se separou da mulher e depois voltou para a mulher. Teve com ela e depois voltou para a mulher. E o Quaresma teve uma filha que andava em cenas de... É dele? Não é dele? E depois desconfiaram que era dele? Pai.